Tipo com, 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 tipo com. Tipo cometa, mas isso é a nave, Porsche, Panameron, então macerate, se é duas rodas, nem viu nós passando olho nu, hein? É impossível! Cordão de ouro tem vários quilates, várias quises são, entre elas e atas. Desacredita, vem ver se é verdade, porque falar é indescritível. É, para as delas como de costume, capa a jet é a que nós assume, sem vergonha, essa é a palavra pra jogar na cara. Te proporciona, então vê se desfrute Mas se liga e não se ilude Sou imune a lorota, já passa, foi ativada Aposta comigo, sou pica de mel Em questão de segundos te levo a ação É só jogo sujo, é sexo bruto Quem gosta primeiro, paga o motel Essa é a aposta, quem gosta encosta Só as mais mais, que vai pra foda Até se copé já não está resumindo Entrou no meu mundo, é o caminho sem bola Paixão, 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 paixão Paixão casual, apenas atração Atração, carnal, se apaixonou Perreco Vai sentir que tá normal Só pra girar o capital Mas é caô Tu perdeu, aposta, amor Paixão casual, apenas atração Atração, carnal, se apaixonou Perreco Vai sentir que tá normal Só pra girar o capital Mas é caô Tu perdeu, aposta, amor Tipo cometa, mas isso é a nave Forte Panamerão, então macerate Se é duas rodas, nem viu nós passando olho nu É impossível Cordão de ouro, tem vários quilates Várias quises são entre elas e as Desacredita, vem ver se é verdade Porque falar é indescritível É Para as danas, como de costume Cabe a checha que nós assume Sem vergonha, essa é a palavra Pode jogar na cara Se professora, então vê se distrute Mas se liga e não se ilude Sou imune ao horário Que a força foi ativada Aposta comigo, sou pica de mel Em questão de segundos te levo a ação É só jogo sujo, é sexo bruto Quem gosta primeiro, paga o motel Essa é a aposta Quem gosta encosta Só as mais mais Que vai pra foda Até se copé já não está resumindo Então não muda o caminho sem bola Paixão 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 casual Apenas atração Carnal se apaixonou Terrecou Nós sentimos que tá normal Só pra girar o capital Mas é caô Tu perdeu, aposta, amor Paixão casual Paixão casual Apenas atração Canal se apaixonou Terrecou Nós sentimos que tá normal Só pra girar o capital Mas é caô Tu perdeu, aposta, amor Rasha, haça, sexis e cavul que ponto não é Que respiram e acidentes Anderson Sávio e MK Tá fechadão aí moleque É aqui